Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim dar uma dica pra vocês de como fazer o arroz integral sem passar nos lugares, né? Porque todo mundo sabe que o arroz integral é mais durinho que o arroz normal, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, o tempero do arroz é a gosto, tá? Tem gente que gosta com alho, cebola, arroz solar e tal. Eu aqui coloquei hoje só alho, tá? Então o tempero não é a gosto. Aí eu coloquei o óleo, o alho, coloquei o arroz, pus um pouquinho de sal e agora eu tô dando uma fritadinha aqui pra depois colocar água quente, tá? Até aí não tem segredo nenhum, né? É como se você estivesse fazendo um arroz normal. Aí depois que você dá uma fritadinha, você coloca água quente no arroz, tá? Porque aí isso vai ajudar o arroz a cozinhar mais rápido. Então aqui, eu já dei uma fritadinha, agora eu vou colocar água quente, tá? Aí, gente, que é proporcional, tá? É uma xícara, né? Não faz nem uma fritadinha. Uma xícara de arroz. Pega a fritadinha. Então, gente, aqui tem uma xícara de arroz pra três xícaras de água, né? Que é proporcional, né? Porque o arroz integral é mais durinho. Ó, eu coloquei a água quente, dou uma mexidinha aqui. Coloquei também um pouquinho de sal. Só que eu só experimento o sal quando ele estiver quase seco. Porque o arroz integral, o sal demora mais pra pegar. Se você ficar colocando achando que tá sem sal, vai acabar no final salgando, tá? Então, eu coloco um pouquinho agora, que já coloquei. Depois, quando ele estiver quase seco, aí eu experimento pra ver se tá bom. Então, assim, ó. Já coloquei água quente. Ele já tá começando a ferver de novo, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tampar a minha panela. E vou desligar o fogo, gente. Aí, vocês vão falar, nossa, a mulher tá ficando louca, né? Não, não tô ficando louca, não. Porque o que acontece? Depois, daqui a uns 30, 40 minutos, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês, que o arroz, ele vai dar uma enxadinha. Ou seja, ele vai absorver um pouco dessa água, tá? Inclusive, até vai dar até mais gosto. Vai ficar mais gostosinho, porque ele vai absorver o temperinho do arroz. Então, assim, daqui a 30, 40 minutos, eu volto, mostro pra vocês pra ver como é que vai ficar. Aí, no final, vocês vão ver o resultado. O arroz fica ótimo, soltinho e não vai ficar duro, tá? Então, me aguardem. Daqui a pouco, eu volto de novo. Olha, gente, agora eu voltei, tá? Deixei passar uns... Acho que passou uns 40 minutos, tá? Eu deixei desligada a panela, como eu tinha mostrado pra vocês. E olha só, dá uma olhadinha, ó. O grão já ficou um pouquinho mais inchado, ó. Né? Tá diferente de como tava antes. Então, isso quer dizer que eu fiz... Tipo assim, um pré-preparo do arroz, né? Então, eu deixei ele de molho, ó. Aí, ele deu uma inchada. A água diminuiu um pouquinho. Agora, gente, eu já liguei o fogo, tá? Deixei no fogo alto. A panela tá no fogo alto. Vou tapar a panela. Quando ele começar a ferver, eu abaixo, tá? Aí, eu deixo no mínimo até secar. Depois que ele seca, já tá prontinho, tá? Fica soltinho, gostoso, saboroso. E aí, vocês não precisam nem colocar mais água, tá? Também não vai ficar empapado, não. Deixa eu falar pra vocês a marca de arroz que eu costumo usar, tá? Essa marca aqui, ó. É um saboroso, tá, gente? Tá mais em conta, né? Eu paguei R$3,59 no pacotinho de um quilo. O arroz integral, ele é mais carinho, né? Do que o arroz normal. Então, assim, eu tô revezando agora. A hora eu uso esse, a hora eu uso o arroz normal, tá? Então, esse aqui saboroso é R$3,59 aqui no mercado, aqui na minha cidade, em Taubaté. Tá bom? Então, assim, o arroz vai secar agora. Depois que ele estiver sequinho, aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom? Até mais. Oi, gente, ó. Voltei, tá? O arroz ficou prontinho, ó. Demorou mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos, pra ficar pronto. Vocês podem olhar aqui que ele tá sequinho, ó. Sequinho. Soltinho também. Olha só. Beleza, ó. Tá? Uma delícia. Pronto pra comer, gente. Ó. Muito bom, tá? Então, essas aqui, essa foi a dica de hoje, tá? Vamos preparar o arroz integral, gastando pouco gás. Pra quem gosta de arroz integral, o pessoal sabe que ele é mais, assim, nutritivo. Tá um pouquinho mais caro, mas é o melhor, tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, antes de finalizar aqui o vídeo, como eu sempre faço, eu queria agradecer pro pessoal que tá aí me dando, né, uma ajuda, se inscrevendo no meu canal. Acho importante eu divulgar quem são as pessoas. Vocês que não conhecem esses canais aí, procurem lá também, né? A gente tem que tá sempre se ajudando, né? Acho que nesse mundo aí do YouTube, um ajuda o outro. Eu sou nova na área, então, assim, tenho que agradecer em dobro, tá? Recebi muitos likes, muitos inscritos, tô muito feliz. E vou, assim, sempre falar o nome das pessoas que estão me ajudando, tá? Vou falar devagar, pro pessoal já ficar atento e ir lá visitar o canal, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Carol Jander, Adriana e suas rotinas, Luciana Soares, Família Sinatra, Lina Plantas, Kellen Doce Lar, Nosso Lar, Lourenço Silva Cantinho das Plantas, Vanessa Mãe de Menina, Top Tutoriais, Dona de Casa Prendada, Canal Dulce e Paulo, Adolfa Maria Variedades, Pomar Damari, Coisas da Vida e pra minha querida sobrinha, o canal dela, que é a Rebeca Viana, tá, gente? Visite o canal dela, que é bem legal também, cheio de coisas, variedades e tudo mais, tá bom? Então, assim, muito obrigada, agradeço imensamente de coração, tá? Vamos nos ajudar, que todo mundo cresce junto, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigado, um beijo pra todo mundo. Tchau! Tchau!